Música Ai caraca, eu não acredito que meu pai, o meu pai era um bêbado homólatra de boys Que bom ser, oh mãe, oh menino, para de tacar pedra na janela, que doido? O que que tá acontecendo? Eu quero, eu quero, eu quero ver o Brick O, o Kleber, o que que tá acontecendo? O Brick, oh sua mãe tava brigando comigo que eu tava tacando pedra na janela cara Eu tava tentando te chamar Caraca, mas você tava tacando pedra na janela? Eu não sei qual que é o seu quarto, eu taquei naquele lá em cima ali, taquei naquele outro Taquei em todas as janelas aqui Oh mãe, desculpa, porque ele é meio, ele é meio diferentão assim mesmo, né Kleber? Diferente é você, eu tava te chamando Você que falou que podia, você que falou que podia, você que falou que podia tacar pedra na janela quando fosse pra te chamar Eu tô tentando te defender e você ainda tá xingando Cala a boca, cala a boca, você fala Cadê? Cadê? Não, essa cara Como é o nome da sua mãe? É Juju Juju É Júlia É Júlia É Nossa mãe bonita, você é mó feio Cala a sua boca Você deve ter puxado pro seu pai Mas ela é mó brava, velho Eu tava brincando Ai ai Eu não puxei meu pai não Chora não, chora não, chora não Eu não ia fazer que eu puxei meu pai Gente, onde que tem comida aqui? Que comida? Tem comida lá não, sai, sai, sai A única coisa que me resta é o Irineu, né? Irineu Oi Olha o boneco que a minha mãe me deu Ah, que legal, o meu é mais bonito É meu? Ah, que bosta Eu vou deixar ele aqui em cima do seu aquário de presente pra você Mãe, desculpa pelo Kleber, ele é meio doidão, tá? Ele... Mas não quebrou a janela não, né? Só deu uns arranhãozinhos É Ô, Kleber, eu vou te botar pra consertar essa janela se quebrar, hein? Não quebrar não, olha aqui Ai, seu diante, você tá quebrando a janela do meu lado, véi Sai, 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 sai da casa, sai, 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 sai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Fica me expulsando, todo mundo me expulsa da casa dos outros Oi, mãe Eu posso sair com o Kleber? Pode Tá bom, obrigada, tchau mãe É Caraca Ô, vamos sair daqui, véi Sua mãe fica brigando comigo e fica me expulsando da sua casa Mas ela tá acertando aqui, ó, você vai ter que consertar aquele vidro ali, hein? Não, não, é pra entrar vento, cara, tá muito fechado a sua casa Que tá fechado o quê, cara? Tu é burro ou é? Não, ela é que agora pelo menos eu tacar a pedra Tu é burro, pacacete? Ah, parei Como é que você me chamou aqui, mano? Eu tava mó triste lá, porque sabe o que eu descobri? O quê? Que, infelizmente, portanto, todavia, tragicamente, o meu pai é... Ele era acólatra Nossa, que... Eita, pega! Ai, minha mãe tá consertando a gente Ô, mãe! Mete a broca, mãe! Eu achei que era fantasma Não, ela tá... Ela tá... Ela tá... Tá consertando Mas aqui... Ai, ai, para aí, para aí Cara, vamos sair daqui, senão você vai querer destruir Tu atravessa a rua rápido antes que morra atropelado Vem cá! Tá Ô, mas que triste, cara, seu pai... Nossa Pois é, meu pai é... Me conte mais É, minha mãe falou que ele... Conte bem mais Minha mãe falou que ele batia nela ainda Ah, mas toma refogada também Ela briga com todo mundo Calma a boca, mano! Ela só brigou com você porque você tava fazendo uma coisa errada Que era tacar pedra na janela da minha casa Ah, desculpa, cara, é que eu achei que não ia quebrar nem fazer nada Se você fosse de maior, tu ia ser preso Se tu fosse de maior, tu ia ser preso por fazer isso aí Calma, mas... Olha o meu tamanho, não tem como eu ser de maior Não interessa, cara, se você fosse, você ia ser preso Eita, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui na cidade, eu tô falando Mas, pô, é triste, cara Será que essa cidade é mal assombrada, periquito? Deve ser, é aquela casa ali onde você mora é mal assombrada Cala a boca, cara, para de falar mal na minha casa Ô, cara, se você não quer fazer um negócio legal então, ao invés de você ficar chorando aí Ô, periquito, periquito, vem cá Mas aí, lá na minha casa tem um sótão, né? Você lembra que eu te falei? É, mas sua mãe não deixa nós subir lá, ela fica brigando Eu tava procurando comida lá, biscoito e ela brigou comigo Qualquer dia a gente tem que subir lá para ver o que tem de errado naquele sótão Porque de vez em quando, de noite, eu fico escutando uns barulhos de madeira Tipo assim Mas aí é gato Não é gato, cara, é madeira, seu imbecil Madeira, mas aí tá parecendo uns gatos que ficam lá perto da minha casa Aí minha mãe fala que ele está brigando Não era madeira Pô, eu nunca vi sua mãe Ela é legal? Ah, ela é mó legal Legal com os outros, comigo não Ah, que da hora Ah, mas beleza então O que você falou que ia fazer? Ah, então a gente amava nós brincar, né? Pra ela ir fazer alguma coisa Tá mó chato lá em casa É lá em casa também Hoje não tem aula, né? Porque o colégio tá em greve, bando de vagabundo Ainda bem, né? Que eu gosto de não estudar Eu sou da rua, né? Eu gosto de ficar solto Não na escola Mas a gente tem que estudar, cara Pra gente virar empresário e virar milionário Milionário? Mas quem mexe com o milho é o seu Zé lá da fazenda Ah, esse cara é muito burro Tá, mas beleza então O que você quer brincar? Então, cara, eu tenho uns negócios aqui Pera aí Aqui, ó Tem um negócio desse aqui Você tirou isso da onde, meu filho? Ah, nem te falo Foi do meu bolso No teu bolso? E tem outro aqui, tem outro aqui Aí, ó Caraca, isso nem cabe no seu bolso, mano Não, cabe sim É só de dobrar Então, eu tava pensando o seguinte, cara Você sabe andar de monociclo? Eu sei, ó Caraca! Você é mó bom mesmo, hein? Você sabe andar Então, já que você é tão bom assim Eu tava pensando, sei lá Da gente dar uma volta pela cidade Postar uma corrida Ah, beleza Aí, se liga, se liga O meu monociclo antigo Ele tava meio enferrujado Mas esse é muito irado, cara Tá vendo o pedal dele? Esse pedal é anti-grid Ou seja, ele impede que seu pé derrape, cara Caraca, você é mó inteligente Eu nem sabia disso aí, não Eu achei jogado isso aí Acho que ninguém sabia andar E a dinâmica das rodas quadradas Permitem uma melhor aerodinâmica Mesmo ele não correndo Caraca! É Que da hora Muito feio Você tá vendo que ele... Você tá vendo que ele tá se mexendo? Ele tá? Tá vendo que ele tá se mexendo? Ah, é o vento É o vento, é o vento Tá, mas enfim O que que você ia falar? Então, cara Vamos postar uma corrida, hein? O que que você acha? A gente postar uma corrida? Ah, agora... Você tá falando aí que você... Você sabe de tudo, né? Cara, a dinâmica É, eu já... Vamos postar uma corrida aí É porque eu tenho um pouquinho de experiência, né? Ah, experiência? Aham! Então vamos postar uma corrida Só que pra mim, postar as coisas Tem que tá valendo alguma coisa Ah, pode tá valendo... É... Ah, sei lá, cara É com você É você que escolhe aí Eu vou ganhar mesmo O que que você tem nos bolsos aí? Quê? O que que você tem nos bolsos? Ó... No meu bolso eu não tenho nada Mas na minha mochila Eu tenho Um... Dois reais Alguns pães E o Irineu Ah, não quero isso não Já sei Você é novo na cidade Geralmente a gente fala um negócio Com os meninos novos Na cidade aqui A gente já passou a corrida, né? Tá aqui, ó Olha lá Lá na frente, lá daquele sinaleiro Lá do outro lado, lá Até... Lá do outro lado também Quem perder Tem que andar pelado Essa rua inteira aqui, ó De cuequinha só Queira gente Quê que vai pegar Legenda Adriana Zanotto